Do altar de Deus me aproximarei, meu Deus e minha vida. Só vós sois minha força, ó meu Deus, preservai-me de todo o mal. Do altar de Deus me aproximarei, meu Deus e minha vida. Vós sois bom, vós sois bem, ó meu Deus. Dai-me luz, dai-me paz, dai-me amor. Do altar de Deus me aproximarei, meu Deus e minha vida. E eu quero cantar-vos, meu Deus, vosso nome eu quero louvar. Do altar de Deus me aproximarei, meu Deus e minha vida.